Olha, nesse momento estamos acompanhando aqui uma ação do Corpo de Bombeiros de Caxias onde a viatura está pelas ruas do centro da cidade e nós estamos acompanhando esse trabalho, essa urgência, esse chamado de urgência aqui do Corpo de Bombeiros você pode ver nas imagens, Carlos Sérgio, a viatura do Corpo de Bombeiros nesse exato momento se dirigindo até o local dessa ocorrência aqui já nas imediações, a próxima praça aqui da Chapada e a gente vai acompanhar aqui toda essa ação do Corpo de Bombeiros que está sendo feito aqui nesta noite você pode observar aí a estirene ligada, o carro está aqui, a viatura do Corpo de Bombeiros já em alta velocidade para poder chegar até esta ocorrência e nós vamos acompanhar todo aqui esse trabalho que está sendo realizado olha só, já nesse momento quando o Corpo de Bombeiros chega ao local a gente se depara com esse veículo estacionado, melhor dizendo, você pode ver nessas imagens que pegou fogo totalmente aí já o motor do carro e algumas pessoas colocaram aí areias para tentar controlar as chamas do incêndio já no motor do veículo a gente vai se aproximar aqui, nesse momento o Corpo de Bombeiros conversa aqui com algumas pessoas olha só, o veículo aí com placa aqui de Caxias e aí colocaram areias para poder controlar essas chamas aí no veículo Chegando aqui ao local, o que foi realmente acontecer? O que pode ter sido aí? Provavelmente aí foi uma panela elétrica, mas só a perícia, né, para dizer qual foi a causa e os danos ficaram na parte do motor do veículo O que o dono relatou para o senhor? Ele relatou que ele estava vindo e de repente começou um incêndio aqui na parte do motor do veículo e ele usou aí o extintorio e resolveu a situação